Oi! Como foi que você perdeu a fala, Rabicó? O... O... Ele... Ele? Mas ele é quem, Rabicó? O... Ele! Ele é quem? Diga o nome, Rabicó! Oi... 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 Xavi... Você podia morar com a gente na cidade, né? Amei a gostar? Ah, a vovó não ia deixar. Então como é que vai ser quando a história terminar, hein? Sei lá... Fico triste só em pensar. Desculpem, mas vocês viram a Emília por aí? É... Parece que aquelas flechinhas funcionam nesses. Ah, se pelo menos eu tivesse... Que... Ai... Xavi... Xavi, volte logo Xavi! Volte Xavi! Xavi, volte logo! Volta Xavi! Volte Xavi! Xavi, volte logo! Volta! Se a gente não achar as pedras aqui... A gente dá um pulo até o limpo. Lá deve ter de monte... Xavi... É só ele se afastar um pouquinho mais delas... E... Olá, rabicó. Você viu a Emília por aí? Seus olhos de porco podem ter o tal cumprido, não é? Pelo menos se eles tivessem feito óleo de cetróis em mim também, seria muito mais fácil. O que que ia acontecer com você? Perdeu a fala? O senhor, aqui não há bolinho que chegue. Já fiz três vezes, irmão. Os seus bolinhos estão sendo apreciados por quem tem um paladar especial, senhora Tati. Quer elogio maior? Todo mundo gaba no ex-voninho, senhora Tati. Ah, mas eles nunca foram gabados por alguém do meu porte e da minha importância. Olha, tia Anastasia, eu estou pensando seriamente em levar você comigo quando eu voltar para o Olimpo. Eu não quero ir para o Olimpio nenhum. Não é o Olimpio, é o Olimpio, a morada dos teus. É uma excelente ideia. Olha, eu até que se Júpiter provar uma das suas especialidades, ele é bem capaz de transformar você numa deusa. Sim, tia Anastasia, a deusa da arte culinária. Eu, deusa? Parece que eu já estou vendo o grande Júpiter devorando seus tupus com torresmo. Hum, seus ensopadinhos de frango, as suas abobrinhas recheadas, seu cural, suas pamonhas e estes maravilhosos bolinhos. Aliás, consta que Júpiter anda meio aborrecido com a nossa cozinha. Parece que as cozinheiras não têm a sua imaginação. E tem mais, tia Anastasia. Se você vier comigo e se Júpiter aprovar os seus retudes, e eu sei que ele aprovará, tenho certeza, você será transformada numa deusa, como Minerva, como Cérez, como Vênus, como Diana, como tantas outras. A nossa família é enorme, tia Anastasia. E a senhora será imortal também. Sim, imortal, já pensou? Imortal. Quer dizer, fica pra semente. Se vai ficar pra semente, eu não sei. Agora terás vida moderna, porque nós, Deus, temos vida eterna. Pense bem, Tia Anastasia, pense bem. Ah, esses bolinhos são demais. Pense, Tia Anastasia, porque nunca, ninguém, jamais, no mundo dos mortais, recusaria tal proposta. Tia Anastasia, porque não tem nada, ninguém, jamais, no mundo dos mortais, recusaria tal proposta. Tia Anastasia, porque não tem nada, ninguém, jamais, no mundo dos mortais, recusaria tal proposta.